É mais desconhecido o documento dos candidatos trabalhadores da Tuba, Austrália, no Correanian, e a Direção Nacional de Emprego no Exterior, Becora, Dili. Acontecimento dia sexta-feira da DER. Diretor Nacional de Emprego no Exterior, Ruxi, CFOPE, Filomeno Soares, sábado, fim de semana, né, conta cronologia, catac, e a sexta-feira da DER, Tukulima, madrugada, acontece em mais desconhecido o documento dos trabalhadores da Tuba, Austrália, no Correanian, e a Direção Nacional de Emprego no Exterior, Rai e Edifício, CFOPE, Becora, Dili. Tui, Rnia, documentos, nebê, retan, suno, mai, husi, documentos, nebê, CFOPE, Halo, Tijaona, Awalya Saun, batra baledores da Tuba, iha tinang, erhionruas anulres insia. Mãe, o Alvalo Liga, hodos, sada, programac, e-zina, programac, e-zina, programac, e-zina, e-zina, manual, a-zina, programac, e-zina, korea, dina, dina, e-zina, korea, host, tali, korea, host, tali, korea, host, tali, mermem, e, tali, Enquanto o deputado José Bancada contou, Antônio Verdeal-Hateten, se for que tem que tomar responsabilidade para o acontecimento. O deputado José Bancada contou, Antônio Verdeal-Hateten, se for que o deputado José Bancada contou.